No Mensagens de Prosperidade de hoje, eu vou te mostrar e vou te ensinar, como mentor do pacto com a prosperidade, como pedir para a prosperidade. Faça seu pedido para a prosperidade. Agora, presta atenção numa coisa. Antes de a gente continuar o assunto, eu quero que você dê seu like, me siga no Instagram que está aqui embaixo e também inscreva-se no canal, porque todo domingo, às 10 da manhã, tem Mensagens de Prosperidade para você. Agora, você já imaginou que você está pedindo coisas para quê? Ah, mentor Batello, para eu usar. Sim, mas para quê? Eu quero contextualizar primeiro. O que é a prosperidade? A prosperidade é como se fosse uma pessoa, sabia? A escassez também, só que uma pessoa, enfim, do mal. A prosperidade é divina, criada por Deus. Ela está pairando aqui na Terra, querendo prosperar pessoas como você. Mas para isso acontecer, você tem que fazer pedidos para ela. E você não está fazendo isso. Mas existe uma coisa que se chama pacto com a prosperidade, que daqui a pouco eu vou te falar o que é, para que você saiba mais a fundo. Mas agora, eu quero que você reserve uma folha. Pega uma folha, qualquer folha, e um lápis ou uma caneta. Agora, não faz no celular, não. Escreve. Quando você escreve, você manda uma mensagem para a mente muito mais forte e ela começa a ser reprogramada. Pega uma folha e comece a escrever os seus desejos. Presta atenção. Comece a escrever os seus desejos. Mas os seus desejos, os seus sonhos, eles têm que estar atrelados a uma certeza muito grande. Lá no pacto com a prosperidade, eu ensino que você nem acredita mais. Não precisa nem acreditar em você, não precisa acreditar em nada. Você precisa saber que vai dar certo. Saber que vai acontecer. Mas aqui eu vou utilizar a palavra certeza, tá bom? Lá no pacto eu explico uma outra coisa para você. Então, faça essa lista de desejos. Mas faz a lista de desejos, fazer uma coisa que você nunca fez. Pedindo para a prosperidade. Imagina que a prosperidade é uma pessoa que está na sua frente. Mas a prosperidade, ela pode realizar todos os seus sonhos. Olha que maravilha. Eu sei o que estou falando. Porque eu sou mentor do pacto com a prosperidade. Então, o que eu quero te ajudar é começar a prosperar. Você talvez nunca tenha falado com a prosperidade, mas mentor vai até ela e eu falo com Deus. Eu sei. Continua falando com Deus. Mas Deus, ele deixou a prosperidade pairando aqui na Terra para a gente conversar com ela. É divino. Então, comece a conversar com a prosperidade. Fala o que você quer. Confessa os seus desejos. Confessa. Sabe o que é confessar? Confessar os seus desejos. Alguns lugares mandam você confessar os seus pecados, não é? Não. Você vai confessar os seus desejos. Olha que maravilha. Você vai confessar. Você vai falar não para outra pessoa, mas você vai falar para a prosperidade. Primeiro, pega a folha. Imagine você sentado numa mesa. Você pode estar em qualquer lugar, mas sentado numa mesa. E sentado nessa mesa, tem a prosperidade na sua frente. Ela chega para você e fala assim. Ela senta na mesa na sua frente e você senta na mesa aqui. Na cadeira, né? E aí a prosperidade fala assim. Olha, o que você quer? Pode pedir o que você quiser que eu vou realizar para você. E aí você começa a escrever os seus desejos. E começa a pedir para a prosperidade. Prosperidade, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Mas tem um segredo muito grande. Quando você fizer o pacto com a prosperidade, você vai ver o que vai acontecer. Por enquanto, aprenda isso. Se você ainda não é prosperado. Prosperado é aquele que faz o pacto com a prosperidade. Tem um segredo tão grande que você vai aprender agora. Faça como se tudo fosse acontecer o mais rápido possível. Porque agora você está pedindo para a prosperidade. Você não está pedindo para nenhuma pessoa, sabe? Uma pessoa que você conhece. Você não está dependendo de homens, não está dependendo da prosperidade. Se junte à prosperidade. Fala, prosperidade, eu quero isso, 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 isso. Sabe o que vai acontecer? A sua mente vai começar a ser reprogramada. E a prosperidade, ela vai alcançar você. Porque ela está sentada na sua frente e ela vai falar assim. Eu vou realizar para você. A sua parte agora, a sua parte agora é fazer o pedido para a prosperidade. Olha, não custa nada. Faz o pedido para ela. Simula que você está conversando com ela. Se você não pode ficar sozinho, sei lá, vai para o teu quarto. Sei lá, você está na sua empresa. Senta aí. Muitos empreendedores e empresários fazem o pacto com a prosperidade do mundo todo para prosperar. Então, essa é a minha mensagem de prosperidade para você. Eu vou aprofundar ela. Para que você, de uma vez por todas, saiba que você pode pedir sim para a prosperidade. Só que a prosperidade, ela quer fazer um pacto com você. Aliás, se você quiser entrar na lista de espera do próximo pacto com a prosperidade, que é sensacional, o mundo inteiro está esperando esse momento de fazer. Pessoas do mundo inteiro já fizeram e outras, muitas outras, muitas milhares estão esperando. Tem um link aqui embaixo, no YouTube. Clica lá e entra na lista de espera. Tá bom? Faz a sua inscrição gratuita para a lista de espera. Depois eu vou te informando o que vai acontecer. E o que é mais sensacional é que você agora vai começar a falar diretamente com a prosperidade. Deixa eu te contar um outro segredo. Eu, como mentor do pacto com a prosperidade, a prosperidade me dá muitas visões todos os dias. E uma das visões que ela me deu, falou assim, olha, eu sou a prosperidade falando, tá? Para mim. Mentor Baitelo, eu te escolhi para ser o meu mentor. Ok. Mas fala para as pessoas que eu tenho uma única missão aqui na Terra dada por Deus. Qual é? Prosperar as pessoas. A prosperidade tem muito mais interesse de prosperar você do que você se prosperar, sabia? É isso. Porque ela tem uma missão. E ela é cobrada por Deus se ela não prospera as pessoas. Só que ela também, ela respeita o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque tem coisas que só você pode decidir. Existe uma coisa que nem Deus, nem a prosperidade pode fazer por você. É a sua parte. E a primeira parte que você vai fazer é sentar numa mesa e escrever. E fazer o pedido para a prosperidade. Entendeu? Agora, já a escassez também tem uma missão. Escaçar você. Acabar com seus sonhos. Com quem você quer conversar? Você quer conversar com a prosperidade ou você quer conversar com a escassez? E eu posso te falar uma coisa? Eu acho que há muitos anos e há muitos meses, muito tempo, você tem conversado com a escassez. Sabe como eu sei isso? Simplesmente porque eu já ajudei milhares de pessoas a saírem da escassez. Simplesmente você tem conversado com a escassez porque os seus projetos estão dando certo? Os seus projetos estão saindo do papel? Quantas vezes você já fracassou? Esse é o seu termômetro de estar conversando com a prosperidade ou com a escassez. Você vai fazer o pacto com a prosperidade. Vai chegar o seu momento. Mas agora presta atenção no que eu estou te falando. E se você não me conhece, eu sou o mentor Baitelo. O mentor do pacto com a prosperidade. Eu vou te falar de alguns livros que eu tenho que você deveria ter. O poder do pacto com a prosperidade. Esse livro mostra todo o poder que o pacto com a prosperidade tem. E te ensina muitas coisas. Tem outro livro meu também chamado O Diário do Pacto com a Prosperidade. São 365 mensagens minhas. Uma por dia para você ler logo ao acordar. E tem também um outro livro meu. Esses três livros são sucesso de vendas. O Maior Inimigo da Prosperidade está dentro de você. Tem a versão física e a versão digital. Então também alguns deles tem audiobook. E tem um mais novo lançamento da editora Mente. Que é da minha esposa Fábio Baitelo. Essência. A Beleza de Ser Você. Ela, como mentora para mulheres do pacto com a prosperidade, escreveu esse livro especialmente para você mulher. Para redescobrir a sua essência. Então tudo isso tem lá no portal do pacto com a prosperidade. Esse livro é sensacional. Eu prefaciei ele. E está sensacional. Mulher, você deve ler esse livro. Estou te mostrando isso aqui para que você comece a ter contato com a prosperidade. Mas no mensagem de prosperidade de hoje, eu quero que você, além de ter contato com a prosperidade, você se jogue nela. Se joga porque você nasceu para prosperar. A mesma maneira que Deus instituiu a prosperidade para estar pairando aqui na terra para te prosperar, Ele te criou para você prosperar. Só que Deus é tão maravilhoso, o que Ele fez? Ele deu o seu livre-arbítrio. Você quer? Quer escaçar? Pode ir. Você quer prosperar? Está aqui a prosperidade. Prosperidade tem uma missão. Prosperar você. Mas se você sabe que existe a prosperidade agora, você não vai atrás dela? Se você sabe que existe a prosperidade, que quer te prosperar, quer te levar para um outro nível, quer realizar seus sonhos, você não vai fazer isso? Faça isso agora. Sabe de uma coisa? Nos meus 24 anos de trabalho, tendo atendido, nos meus atendimentos individuais, mais de 9 mil pessoas pessoalmente, e ajudado milhões de pessoas no mundo todo, eu posso dizer, todo mundo tem o direito de prosperar. Todo mundo pode prosperar. Mas depende de algumas coisas. Depende de fazer o pacto com a prosperidade. Depende de você se entregar para a prosperidade. Guarda essa mensagem. Guarda essa mensagem. Você tem que prosperar, porque você foi feito para prosperar. Presta atenção. Se você não está prosperando, tem alguma coisa errada com você. Pois é, Mentor Baitelo. Não estou conseguindo alavancar os meus negócios. Não estou conseguindo vender no meu comércio. A minha vida pessoal está terrível. São sete áreas do pacto com a prosperidade. Aqui nessa tatuagem que é o símbolo do pacto com a prosperidade, você vê sete áreas e mais uma que é a essência da minha esposa, Fábio Baitelo. Ou seja, tem sete áreas da vida e tem a essência, que é direcionada para mulheres. Então você vê que você tem que estar bem nas sete áreas da vida. Tudo isso eu vou te explicar lá no pacto com a prosperidade. Mas antes, eu quero que você entenda de uma vez por todas. Você nasceu para prosperar, você tem que prosperar, você agora precisa prosperar, porque essa é a sua missão. Vou te falar uma frase aqui, que eu já falei algumas vezes em outros vídeos, mas você que está a primeira vez aqui tem que saber. Quanto mais próspero, mais perto de Deus você vai estar. Quanto mais escasso, mais longe de Deus. Estou te falando isso para quebrar esse paradigma. Eu sou coitadinho, pobrezinho, Deus está olhando por mim. Não está. Não está. A prosperidade está te olhando. Venha chamando vocês. Fala, não, não quero ir não. Quero ficar na escassez. Parece esdrúxulo isso que eu estou falando. Mas você está fazendo isso de uma forma inconsciente. Vamos mudar? Você pode mudar. Não interessa o que você faça. Eu tenho ajudado médicos, dentistas, garis, que mais? Donas de casa, grandes empreendedores, grandes empresários, do mundo todo. E eu quero te ajudar. Mas para isso, você precisa se ajudar também. Tá bom? Vai ser um prazer te ajudar. Vai aqui embaixo no meu Instagram, me segue lá, tem mensagens todos os dias. Então entra também no portal do Pacto com a Prosperidade. Entra na lista de espera do próximo, porque vai ser sensacional. Lembre-se de duas coisas aqui no Mensagens de Prosperidade. Primeiro, você é imagem e semelhança de Deus. Você tem o direito de prosperar. E a segunda, eu determino a prosperidade na sua vida. E vai prosperar! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.